Ruaaaaaa!!! Folaiuu... Olá, meus queridos!!! Olá, pessoal!! Mais uma rodada de perguntas e respostas. A gente adora. E mandem mais perguntas que a gente vai responder. Vamos lá. Tirar as dúvidas do pessoal. É isso. Roda a vinheta. A Beatriz Pacheco, ela mandou uma lista aqui de perguntas, né? E são perguntas muito boas. Ela colocou, tem uma série de perguntas acumuladas para fazer, então espero que vocês não me matem. Os canadenses costumam estranhar nomes fora do normal para a cultura deles, tipo João, Caetano, Benício. Isso poderia influenciar o crescimento educacional e ou profissional da criança? Não sei, tem tanto nome diferente. Todos os nomes são estranhos, no fim das contas. Talvez os canadenses estranhem, eu estranho muito. Tanto que muitas pessoas chinesas ou de outras culturas que tem um nome muito diferente do que a gente está acostumado, eles adotam um nome ocidental. É verdade, é verdade. Na verdade, eles continuam com o nome deles, mas adotam, adicionam o nome acidental, o nome ocidental, né? Isso aconteceu com os japoneses também no Brasil, né? É verdade. O curioso é que eles usam nome parecido, né? Então, por exemplo, tem algumas chinesas que colocam o nome Celina, por causa do Li, né? Então, assim, entendeu? É verdade. Nome japonês também. Isso no Brasil acontece muito. Muita japonesa que a gente conhece chama Érica. Porque parece, né? Sonoramente, parece aqueles nomes japoneses. É bem interessante, Érica. Então, eles adaptam, pegam algum nome ocidental, mas que pra eles soem também familiar. É interessante. É, tem que soar bem pra eles também. Eu vou ter que falar do nome de um cara que trabalhava comigo. Que o nome dele, meus queridos, é Pum. Ai, dó. Ai, tadinho. Pum. P-U-M. É com M ainda. Pum. Então, é Pum. Pam. Não, não. O pronúncio é Pum. A pronúncia é Pum. Que dó. Ai, que dó. Espero que ele nunca vá pro Brasil, né? Tô ferrado, né? Ai, que horror. Pois é. E esse daí, ele ficou com o Pum mesmo, não? Ficou com o Pum. O Pum. Ele não deixou o Pum preso, não. O Pum com as fotos. Coitada. Vamos lá, próximo. É estranho como pais ter que escutar esse R em inglês diferente, em vez do nosso português, o nome dos seus filhos? Eric e Lorena. Assim, não é estranho. A gente acostumou. A gente acostumou, mas assim, a Fabiana chama de vez em quando ele de Eric e de Lorena também se chama. Eu não chamo em hipótese alguma. Não chamo. É Eric e Lorena mesmo. Eu não ligo se chamarem de Eric, mas eu não vou chamar. Ainda a respeito de nomes. No geral, todas as crianças têm middle name e sobrenome. Elas costumam ter apenas um ou mais. Eu costumo gostar de prenomes simples, sem segundo nome. E de dois ou no máximo três sobrenomes. Aqui, Beatriz, a maioria das crianças têm um middle name, sim, e é um sobrenome só. Você acaba ficando só com o sobrenome do pai, né? Porque quando a mulher casa, ela tira o sobrenome dela e adota só o do marido, né? É verdade. E aí, então, quando nascem os filhos, fica com o sobrenome do pai. O Eric e a Lorena, eles têm middle name. Quando a gente escolheu o nome deles, a gente analisou isso. E como todo... Eu nunca gostei também muito de nome do meio e nome duplo. Mas como todo mundo aqui tem, eu falei, ah, eu não quero que eles se sintam diferentes. Então a gente colocou middle name neles também. E aí, quando cresce, eles escolhem qual dos dois nomes eles gostam mais e usam. É, geralmente é o primeiro mesmo. O middle name, na verdade, não serve pra nada. Ele serve só pra te identificar. Porque como você fica com um sobrenome só, é muito fácil você ter homônimos. Então eles colocam o middle name pra diferenciar na hora da documentação. Mas não é usado, assim. Bom, eu não sei. Eu chamo o Eric de Alexander, de vez em quando. E a Lorena eu chamo de Gabriela. De Gabi. No Brasil, as pessoas deixam para ter filhos lá pelos 35 anos. Como é no Canadá? Aqui também, eu acho. Eu acho que aqui o pessoal espera. A gente vê pais mais velhos. Mas eu não sei se é a regra. Não, não é uma regra. Mas existem pais mais velhos e existem pais bem mais velhos, inclusive. Sim, tem muita mãe. Eu já vi muita mãe tendo filho com 40. É verdade. As vacinas aí, são obrigatórias ou opcionais? Para adultos, bebês, crianças e animais? Eu acho que é opcional. Eu acho que não tem como você obrigar uma criança a tomar vacina. Obrigado. Mas eles te lembram bastante. Eles te enchem muito o saco. Eu acho que a gente já comentou, já teve vídeo sobre vacina aqui. Eles até mandam uma carta. Se você estiver atrasado com as vacinas do seu filho, eles mandam uma carta falando. Porque eles têm todo o controle, né? Mas não é obrigatório. Porque não dá para obrigar. Obrigar é uma coisa totalitária, né? Eles te enchem o saco. Eles meio que te forçam a isso. Mas eles não vão obrigar. Não vão pegar uma arma para morrer na sua cabeça. Mas, por exemplo, na escola. Eu não sei. Porque quando você matricula o seu filho na escola, um dos documentos que você tem que levar é justamente a carteira de vacinação. Eu não sei se causa um problema. Eles vão segregar aquela criança num quarto isolado. Uma quarentena. Eu não sei como é que faz. Mas, assim, a gente nem quer saber. Porque, assim, a vacina tem que ser tomada. Não tem nem o que discutir, meus queridos. Vacina tem que tomar. Né? É isso aí. Existe tela de proteção daquelas que se coloca em janelas e sacadas de apartamento? Ou tela mosquiteira aí? Não parece ser comum. Se eu quisesse utilizar, alguém poderia me proibir de alguma forma? Eu nunca vi, Beatriz, a rede de segurança que não, não tem. Não sei nem se é vendido, como é tão comum aí no Brasil, né? Aqui, na maioria dos prédios, existem regras de condomínio que você não pode modificar a fachada do seu prédio. Não pode colocar nada que se destaque. Então, assim, eu nunca vi essa rede de segurança. É uma coisa estranha. Porque aqui tem tanto prédio e tanta sacada, né? É muito perigoso isso, né? E eu mudo de medo. Na verdade, a gente tem sacada aqui e a gente deixa, geralmente, a porta da sacada fechada por causa das crianças. Eu tenho medo de deixar... A Lorena tem dois anos, né? Tenho medo dela sair e puxar uma cadeira pra perto da sacada. Não tem mesmo. Isso eu acho péssimo. Pois é. Pessoas tatuadas são respeitadas ou acabam sofrendo preconceito, recebendo olhares tortos e dificuldades de arranjar emprego. E pessoas com piercing ou cabelo colorido. Não, a gente nunca ouviu nada parecido, né? Não. Tem muita gente. Eu vejo muita gente tatuada aqui. É. Em vários tipos de profissão. Não sei. Porque como eu não tenho tatuagem... É, a gente não sentiu isso na pele. A gente sabe de ouvir dizer que... É normal, né? Que não tem nada demais. Mas não tem como dizer 100%. Um dia a gente entrevista uma tatuada aqui, o Shady Piercing, e quem sabe aí eu explico. Eu lembro que eu tinha uma vizinha aqui no prédio, que ela era inteira tatuada. É verdade. Com o braço coberto, assim, né? Fechado de tatuagem. É um gibi. É, era um gibi. E eu lembro que ela trabalhava numa loja chiquérrima daqui. No hotel mais chique da cidade, na Burberry. Burberry, acho que é assim que fala. Barbarian? Barbarian? Não, Burberry. Eu tô sabendo. Que é uma loja super chique de roupa, assim. Ela trabalhava lá, e ela era inteira tatuada. E eu vi, às vezes, ela aí de vestido, mostrando as tatuagens no braço. Então, acho que não tem problema. Tem também uma pergunta sobre os lixões, né? Se é comum as pessoas mobiliarem a casa com objetos do lixo. E é bem comum. A gente já vê... Não é do lixo, né? Não é do lixo. É na rua. A pessoa não quer jogar um sofá fora. Ela deixa no meio da calçada lá, escreve free e dá uma desculpinha, né? Também. Dá uma desculpinha pra se livrar da tranqueira. E vai alguém e pega. Tem um velhinho. Vamos contar do velhinho, amigo da Fabiana aqui? Conta aí, por favor. Tem um velhinho que ele tá toda hora na lixeira do prédio. Ah, eu vou ter que mostrar. Eu vou pegar um negócio aqui e vamos contar uma história absurda aqui pra vocês. Aproveitando esse ensejo. Tá bom. Dá uma mágica aqui, ó. Atenção. Olha aqui, meus queridos. Olha isso daqui. Temos aqui um corvo e temos aqui uma coruja. Coisas lindas, né? Coisas lindas. Agora a Fabiana vai contar a história, a origem dessas duas coisas lindas e chiquérrimas. Conta aí, por favor. Tem um senhor, um senhor que mora aqui no nosso prédio, que ele tem, assim, digamos, uma certa obsessão pela lixeira, né? Por objetos deixados ali na lixeira. Então, assim, todo dia o senhor fica rondando ali na área de recicláveis, né? Tem muita gente que acaba deixando, né? Na verdade, é proibido você deixar na lixeira do prédio, mas tem gente que acaba deixando. E ele tá toda hora ali dando uma olhadinha, assim, né? Na lixeira, na parte dos recicláveis, pra ver se tem alguma coisa útil pra ele pegar. Aí, um belo dia, estava eu subindo com o Eric no elevador e esse senhor viu o Eric e falou assim, Nossa, eu tenho uma coisa pra você, lá no meu apartamento, que eu vou trazer. Um presente. Um presente. E aí o Eric ficou todo animado, né? Porque ia ganhar um presente. Aí eu, ah, só que assim, eu já tinha sacado qual era o senhor, né? Você já conhecia, né? O senhorzinho. E aí, ah tá, eu tava descendo com o Eric justamente pra ir na lixeira pra gente levar os recicláveis. E ele falou assim, não, espera, espera, aí eu vou voltar, eu vou pegar uma coisa pra você. E aí ele me volta com essas duas coisas lindas, né? Com essas preciosidades. Ele falou assim, então eu peguei outro dia, como é que alguém joga um negócio desse? Ele contou, ele não me enganou. Ele tinha pego lá, né? E aí ele achou que o Eric ia adorar. E o pior é que o Eric achou super legal, né? O corvo e a coruja, assim. É um negócio de plástico, né? Não sei se dá pra ver, mas é uma escultura linda de plástico. E, na verdade, ela veio com fio dentro. Você liga na tomada e os olhos acendem. Na verdade, isso é decoração de Halloween, né? Foi parar lá na minha sacada até ir pro lixo de novo, né? Porque eu fiquei, assim, sem graça de jogar no lixo e o senhor achar, assim, tipo, na outra semana, né? Então a gente tá dando um tempinho aqui até o Eric... Estou morando aqui por enquanto. Estou ficando ali na nossa sacada por um tempo. E depois eles vão voltar pro lugar onde eles vieram. Agora, vocês imaginem como é a casa desse velhinho, meus queridos. Deve ser o hoarder. Sabe aqueles hoarder do programa mesmo? Aqueles caras que vivem no lixo e não dá pra entrar na casa dele? Um dia vão encontrar ele soterrado lá no lixo. Toda hora ele tá lá rondando a lixeira. Nossa. E falam, mas como é que tem gente que joga tanta coisa boa? Olha isso aí. Ó, alguém vai querer isso? Se alguém quiser, comente aí. A gente manda. A gente manda. Mandem suas perguntas também. A gente prefere perguntas curiosas, diferentes. E que interessem a um grande número de pessoas, né? É verdade. Postem aqui nos comentários as perguntas que a gente vai responder futuramente. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Até mais. Quando a gente pensa em viagem pelo mundo, né? A gente pensa, ah, isso daí é uma coisa tão irreal, né? Uma coisa muito distante. Só milionário pode fazer. Pessoas excêntricas, né? E não é bem assim, né? É possível você com planejamento, né? Tendo uma boa dose de bom humor também. De cabeça aberta, né? Espírito aventureira. Espírito aventureira é possível fazer.